É, eu tenho poder, posso mudar porque eu tenho poder Ponha suas mãos para o ar e diga eu tenho poder Se eu quero eu posso porque eu tenho poder Amigo, não dá boa e que o momento é agora Se você ficar de fora, tu não conta a história A trajetória dos amigos implica agora Se tu quer fazer história, essa é a hora Que eu tô suave na nave, nos beats cumpadi Eu vou rimando até o sol nascer na companhia do melhor Eu tô na vibe, é só disso que eu preciso pra viver Mas sem massagem, porque alguns tropeços atrasam sua viagem Isso não é viagem, já disse sabotagem Rap é o compromisso, eu faço disso a minha imagem É, eu tenho poder, posso mudar porque eu tenho poder Ponha suas mãos para o ar e diga eu tenho poder Se eu quero eu posso porque eu tenho poder Quando eu sigo o que fala o meu coração As coisas geralmente fazem sentido Porque quando se vive em regime de repressão Quem tem ideias novas representa o perigo Desculpe mãe a rebeldia é o que me move Cê sabe que eu uso a mente ao invés de usar um revólver Quantos que mudam o mundo são considerados loucos Dinheiro dizem que é bom, tão bom e na mão de pouco, né? Crescimento intelectual, com isso que eu me preocupo O resto é material, isso é isso, material O que você sempre quis, vai lá filhão Tenta a sorte, mas tenta pra ser feliz É, eu tenho poder Posso mudar porque eu tenho poder Põe as suas mãos para o ar e diga eu tenho poder Se eu quero eu posso porque eu tenho poder É, eu tenho poder Posso mudar porque eu tenho poder Põe as suas mãos para o ar e diga eu tenho poder Se eu quero eu posso porque eu tenho poder Povo, cês tão pronto Cês tão pronto pra poder Pra poder curtir o sol Prontos para o dia ter Pichis A chiquita e vai Chiquita e podre A chiquita e vai Chiquita e podre Chiquita e podre Cicabiza a lista Anti, anti-capitalista